Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal 2020. E nessa aula pessoal nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para PCDF pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo, então vem comigo e acompanha a leitura da questão de hoje que diz assim, julgue os itens que segue acerca da edição de textos, planilhas e apresentações no ambiente Microsoft Office e BR Office, que pode ser também o LibreOffice, é bom que se diga isso, né? Na versão 2013 do PowerPoint do Microsoft Office Professional, é possível abrir arquivos no formato .odp do impress do BR Office ou do LibreOffice, contudo não é possível exportar ou salvar arquivos .pptx originais do PowerPoint como arquivos .odp, certo ou errado? Bem pessoal, para analisar essa questão preciso mostrar uma tabelinha para vocês, observa, quando a gente entra dentro do PowerPoint, é sabido que o PowerPoint é um editor de apresentação de slides, como vocês estão enxergando aí, e quando a gente pede para abrir arquivos ou para salvar arquivos no PowerPoint, existem várias extensões, por exemplo, quando eu salvo um arquivo no PowerPoint, por padrão ele salva o arquivo com a extensão pptx, que é o padrão do PowerPoint, tanto para abrir quanto para salvar arquivos, mas eu também posso salvar arquivos como modelo de apresentação de slides, e aí ele vai salvar o arquivo como pptx. Outra dica importante é que mesmo nas versões mais recentes do PowerPoint, como 2013, 2016, 2019, ele pode salvar ainda com os padrões das versões mais antigas, e também abrir como a extensão ppt. Outra dica importante é que eu posso salvar uma apresentação, para que quando alguém receba esse arquivo, já execute como a apresentação de slides, e para isso eu salvo com a extensão ppsx, aí a pessoa que recebe o arquivo, clica nele e já abre na apresentação de slides, sem precisar passar pela área de construção, aí nós vamos salvar como execução de apresentação, que é o ppsx. Agora a parte que importa para essa questão, olha só, tem uma opção dentro do PowerPoint, quando eu peço para salvar como, que me permite salvar como apresentação open document, e aí ele vai salvar essa apresentação de slides com a extensão ODP. Essa extensão ODP é padrão do LibreOffice Impress, tanto LibreOffice Impress como BrOffice Impress, que é o editor de apresentação de slides baseado no conceito de software livre, e o PowerPoint consegue salvar o seu arquivo, que originalmente estava salvo com a extensão padrão pptx, eu posso pedir para salvar como, e salvar com a extensão ODP, que é do Impress, do LibreOffice Impress ou do BrOffice Impress. Então ele, PowerPoint, consegue sim salvar o seu arquivo pptx com a extensão ODP do Impress, assim como ele também pode abrir arquivos ODP do Impress. Ele também pode salvar com outras extensões, como o caso de PDF também. Mas o que nos importa para essa questão é esse ODP aqui. Então ele tanto consegue abrir arquivos ODP do LibreOffice Impress ou BrOffice Impress, como ele também consegue pegar o seu arquivo que originalmente era pptx, aí eu posso pedir para salvar como, e salvar com a extensão ODP. E aí ele vai sim salvar aquele arquivo que originalmente era pptx na extensão ODP. Olha, por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esse alerta? Porque a questão dizia, na versão 2013 do PowerPoint do Microsoft Office Professional, é possível abrir arquivos no formato ODP do Impress, do BrOffice ou do LibreOffice? Sim, é possível abrir arquivos ODP usando o PowerPoint. Aí ele continua, contudo, não é possível exportar ou salvar arquivos pptx originais do PowerPoint como arquivos ODP. Errado, pessoal, é possível sim. Aqui ele está dizendo que não é possível exportar ou salvar com a extensão O arquivo pptx, salvar como ODP, e é possível. Então o erro dessa questão é que ele disse que não é possível exportar. O correto é dizer que é possível exportar ou salvar arquivos pptx originais do PowerPoint como ODP, lá do BrOffice Impress ou do LibreOffice Impress. Então marcamos como errado essa afirmativa. Perfeito, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E lembrando também de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!